Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando o programa semanal ABC do Espiritismo, comigo André Luiz Querini Vilar, vai ao ar pela TV Mundo Maior e vai ao ar pela TV A Caminho da Luz, que a paz de Jesus nos envolva em mais um dia em que nos consagramos a meditar com Jesus, a refletir com Jesus, a luz de o livro dos Espíritos e de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje veremos algumas questões de o livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade no ponto em que paramos, livro terceiro, capítulo segundo, lei de adoração, estamos no item quarto, sobre a prece. A primeira questão de hoje é acompanhada de uma resposta e de um comentário de Allan Kardec, questão 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? Então a pergunta de Kardec, ela é interessante, não é? Eu tenho um familiar aduentado, eu tenho um amigo aduentado, eu tenho um familiar que o pai desencarnou e a mãe está criando o filho sozinho, eu tenho uma situação inusitada que chegou até mim, será que se eu fizer uma prece pelos outros vai ter repercussão, vai levar ajuda ou será que vai ficar perdida no espaço? Resposta. O espírito daquele que ora está atingindo pela vontade de fazer o bem, pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Lembremos que mais importante, como já vimos nas semanas anteriores, mais importante do que fórmulas, ah, eu vou fazer uma prece bonita, com palavras rebuscadas, eu vou pegar trechos do novo testamento, trechos da obra tal, da obra tal, vou fazer uma prece linda. Perfeito, nós podemos, mas prece, de forma muito resumida, é onde eu estiver para o que eu estou fazendo e elevar o meu pensamento, o meu telefone tocando ao Criador. Lógico, a minha prece ainda não chega a Deus, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um só, ainda não é o nosso caso, mas sempre haverá espíritos de prontidão para ouvir os nossos pedidos e as nossas rogativas. Então, quando eu faço uma prece bonita, eu estou retornando a dois mil anos atrás e eu estou parecendo os hebreus do passado. Preces lindas, preces fervorosas, preces longas, mas sem amor. Então, Jesus falou, no seu tempo, olha, cuidado com a forma e hoje passados dois mil anos, a advertência continua de pé. Cuidado com a forma, cuidado com as palavras, cuidado com as ações, cuidado com as atitudes, cuidado com o comportamento, cuidado, cuidado o caminho que entra e depois que a gente toma decisões, faz escolhas, não adianta vir por meio da prece, não. Senhor, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Depois que eu agi, depois que eu falei, depois que eu pensei, não adianta eu falar, pelo amor de Deus, que eu já emiti essa energia, eu já emiti essa força, eu já emiti, já saiu de mim. Então, não adianta depois eu querer, ah, não, aí eu vou trabalhar para eu não cometer novamente. Então, a prece pelos outros tem eficácia? Muito? Não deixa de ser uma atitude de caridade. Caridade, tanto quanto levar uma comida, levar um agasalho, levar uma cesta básica, pegar um pãozinho, colocar um recheio, dar para um morador de rua, é a prece que nós fazemos em favor daqueles que nada possuem. Não tenhamos dúvidas da importância da prece, da eficácia da prece, mas a prece, para ser boa, ela precisa ter fé. Precisa possuir fé de quem a faz. Quem só eleva o pensamento e faz por fazer, por si só, já não entendeu o que é a prece e qual a eficácia da prece, quando feita com amor, com fé e com caridade. Vamos continuar. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, olha a pergunta de Kardec, não é? A outra, ele fez perguntando quando a prece é feita para os outros. Nesta, ele pergunta quando é feita para nós. Eu faço de mim, para comigo. Pedindo para abrandar minhas provas, para aliviar os meus sofrimentos. E aí, Kardec pergunta, será que tem efeito, efeitos práticos? A rogativa que eu estou fazendo? Eu posso mudar minhas provas? Eu posso mudar as minhas expiações? Eu posso mudar o caminho que eu estou percorrendo? Resposta. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Portanto, quando eu elevo o meu pensamento a ele, ele sabe o que é necessário passar. Lógico, se eu enfrentar com resignação, com caridade, com amorosidade, a minha prova será abrandada. Mas há muitos fatores na minha vida que eu tenho a necessidade de passar por ela. Não é questão de eu fazer mais prece e não é questão de eu fazer menos prece. Não é questão de eu elevar o meu pensamento e não é questão de eu abaixar o meu pensamento. Tem coisas na vida que eu tenho a necessidade de passar. Ah, mas eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou fraterno, eu não brigo com ninguém, eu não me disponho com ninguém, eu não desfaço de ninguém. Não é questão de desfazer ou fazer algo. É questão que existem também perante as leis divinas, a questão das dívidas que nós fomos juntando espiritualmente falando. E uma dívida não se paga, elevando o pensamento, falando Senhor do céu, pelo amor de Deus, me ajude, me ampare, eu quero sair disso. Porque daí nós cairíamos na quela ideia, não é? Pode fazer o que quer, pode realizar o que quer, de repente você está arrependido sinceramente, pede perdão e está tudo resolvido. É. De um ponto de vista simplista, nós veríamos que daí não teria a necessidade de ter lei divina, as leis que regulam a harmonia dos poderes. A lei que regula a harmonia dos poderes. Então eu não acabei a resposta ainda, vou continuar a leitura, mas eu fiz questão de parar neste ponto para que nós pudéssemos compreender a abrangência da espiritualidade. Continua a resposta. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido no que pecou, não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando entretanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sair-des por vós mesmos do embaraço. Então, às vezes nós pedimos a Deus, Deus não nos ajuda. Eu penso assim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, é que às vezes eu peço para Deus e já dou a solução para o meu problema para Deus. Só que aquilo, em vez de me ajudar, vai ser um motivo de perdição, um motivo de problema, um motivo de desgaste, um motivo de dificuldade que não me levará a lugar algum. Então, o que ele diz aqui? Que na maioria das vezes a própria natureza me envolve e eu não percebo, eu não vejo, eu não alargo meu olhar, eu estou tão focado no meu problema, eu estou tão focado na minha dificuldade, eu estou tão focado naquilo que eu não consigo ver nada além daquilo. Eu paralisei tudo que está ao meu lado, eu parei, eu não percebo, eu não vejo. E aí eu passo as reclamações sistemáticas, eu passo a imputar para os outros a minha dor, eu passo a pegar a minha dificuldade e vitimizar, olha como eu sofro, olha como eu sou esquecido por Deus, você é privilegiado, eu sou negado, você tem isso, eu tenho aquilo outro. E a gente começa tudo com aquela ladainha de vitimização que nós estamos habituados. Como se nós fôssemos os esquecidos por Deus e aí nós elegemos aqueles para culpar, você tem isso, você tem aquilo. E aí nós só conseguimos ver o que queremos ver. E Deus pode fazer de tudo na nossa vida que nós não veremos. Por quê? Porque estamos focados naquilo. Então aqui nessa parte do programa, nós vimos dois conceitos de preces diferentes em si um do outro. A prece pelos outros e a prece por nós. Ambos são formas de caridade, tanto para o próximo quanto para mim. Tanto para em benefício das pessoas ao meu lado, dos conhecidos ou dos desconhecidos, quanto quando eu paro e falo assim, Senhor, me ajude, me auxilie, me ampare, não quero que me dê dinheiro, não quero que tire a minha doença, se eu tenho que passar por isso, eu só te peço resignação, eu só te peço coragem, eu só te peço entendimento e que eu não caia no vale das reclamações, no vale das lamentações, no vale das lutas, no vale das queixas, porque hoje eu compreendo que não me levará a lugar algum. Nós continuaremos ainda, ainda temos algumas questões que veremos no dia de hoje, no programa de hoje, a respeito da prece, questão 664, 665 e se o tempo permitir, a 666. Nós vamos para o intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e nós continuamos com os amigos da TV Caminho da Luz. Continuamos com os amigos da TV Caminho da Luz e voltamos com os amigos da TV Mundo Maior. Então agora nós vamos ver a questão 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores e nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Aqui nós encontramos um grande erro, querer sempre que o nosso problema seja removido. Difícil quando nós falamos assim, Senhor, se eu estou passando por isso, eu ou qualquer pessoa que eu conheço ou desconheça está passando por aquilo e eu pego o meu tempo e eu falo assim, o que eu posso tirar de lição daqui é um ato de caridade conosco e com o semelhante que não há preço. Só que nós imaginamos que tirar o problema dos outros é remover a dor, é remover a conta, é remover o tumor, é remover isso. Não! Demonstra que nós não entendemos a prece e a existência humana. Quando eu quero que saia de minhas dificuldades, é como se eu dissesse assim, Senhor, eu sou uma criança espiritual. Senhor, eu não quero saber de muita coisa não. Senhor, eu não estou aí preocupado com nada não. É um equívoco da nossa parte e como nós vamos ver agora, porque senão vou falar assim, já que a minha prece não pode tirar a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, eu vou orar por quê? Não, a prece é uma vitamina. Tanto quanto nós vamos no médico, às vezes ele nos dá uma vitamina, às vezes ele nos dá um ferro que está faltando, um cálcio, isso, aquilo, a prece também é isso na nossa vida. Ajuda-nos, em especial, nos momentos difíceis. Nós estamos aqui com uma furadeira, então se o som estiver um pouco comprometido, desde já eu já peço desculpas. Resposta, a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado, quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, excitado pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, excitado pela prece, atrai para os espíritos sofredores, os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpado se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Olha a ideia que a espiritualidade nos passa, que quando eu deixo de orar por uma pessoa, eu tenho condição de fazer uma prece ali. E eu deixo de fazer, eu estou deixando de praticar a caridade. Tanto quanto quando eu tenho um pão em casa, eu não dou para o faminto. Tanto quanto eu tenho dez blusas de frio e eu não me desprendo de uma no inverno para o morador de rua. Eu estou deixando de praticar a caridade. Olha o que está por detrás dessa questão que estamos vendo hoje. Eu não vou mudar o curso da vida da pessoa, eu não vou mudar o sofrimento que a pessoa está fazendo, eu não tenho o poder de tirar para mim o que a pessoa está passando. Mas eu posso aliviar a sua dificuldade. Isso é fantástico. É fantástico porque a prece, diferente da caridade material, todos podem fazer. Enquanto a caridade material tem que ter o mínimo de recurso para dar algo para o próximo, materialmente falando, a prece não. A prece é gratuita. Vai depender do meu amor, pelo próximo, da minha fé, da minha compreensão. Somente isto. Eu não preciso de nada além disto para fazer o bem, para fazer a prece. Imaginamos muitas vezes que estamos fazendo o bem, não é? Vou no centro espírita, vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, eu sou uma pessoa caridosa. Mas às vezes não consigo pedir por um filho, não consigo rogar por uma nora, por um sogro, por um companheiro no trabalho, por uma companheira no trabalho, por um político que está caminhando por uma senda complicada. Mas eu não tenho esse olhar. Às vezes eu não vejo. Às vezes eu não aos culto. Às vezes eu não compreendo. Então a caridade, ela é sim, pode ser sim praticada por meio da prece. E é a caridade moral. Questão seguinte, 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Então, como é que fica quando eu oro por um pai que já morreu, por um avô que já morreu, por uma pessoa que já morreu e o evangelho não fala nada? Eu devo orar pelos mortos ou não? Resposta. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar por isso mesmo em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo, há todas as ações do Espírito. Não é menos verdade que a prece que lhes diriges em favor daquele que vos inspira afeição. É para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento. E somente então será socorrido, mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele. Ele dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por consequente, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles e ambos obedeceram a lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir a unidade, objetivo e fim do Espírito. Então nós devemos orar por aqueles que já partimos? Sim, porque a morte não existe. Fisicamente eu vou morrer um dia, porque o corpo envelhece, o corpo apodrece, o corpo adoece, o corpo morre, para uma hora. Uma hora ele vai ter o seu princípio vital cessado, mas o Espírito vivifica. E quando eu lembro com carinho por uma pessoa, eu me lembro do livro Nosso Lar. André Luiz dizia que quando ele estava num brau denso, ele viu uma luz chegando ao seu lado, aos seus olhos. E ele nunca entendia de quando em quando ele sentia. Quando aquela luz chegava até ele, era uma paz íntima que ele sentia. E ele percebeu que ele não entendia nada daquilo. Quando ele chegou no mundo espiritual melhor, em nosso lar, foi socorrido, ele perguntou, olha, quando eu estava lá num brau denso, de quando em quando eu vi uma luz e aquilo me energizava. E aí foi dito que era um encarnado, que ele atendeu gratuitamente, que lhe ajudou muito e ele passou a orar de quando em quando pela ajuda que ele deu quando estava encarnado. Então, às vezes nós imaginamos assim, ah, eu vou orar pela minha mãe que já partiu. Veja, prece é diferente de evocação. evocação eu devo abominar, porque eu não sei como está o espírito do outro lado. Às vezes eu chamo a minha mãe, chamo o meu pai, chamo o meu avô e ele está numa condição pior do que a minha. Então eu tenho que pedir por ele, não chamar ele e querer que ele me ajude, porque às vezes ele não tem condição nem de se ajudar. E a última questão de hoje, 666. Podemos orar aos espíritos? Resposta, podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus designos, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz, eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Então, maravilhoso o entendimento, não é? Eu posso orar por um espírito? Posso. Ah, eu oro para Chico, mas Chico Xavier não me ajuda. Eu oro para Dr. Bezerra, mas Dr. Bezerra não me ajuda. Tudo em cadeia segundo a lei divina. Tudo está envolto segundo a lei divina. Então vejamos bem, ah, eu oro por ele. Será que eles não me ajudam? É porque não quer ou é porque naquele momento Deus, na sua infinita bondade, viu que aquilo não será necessário para mim? Qual que é a minha medida? Ou nós somos igual uma criança? Ah, meu pai não me deu o brinquedo, minha mãe não me deu o brinquedo, eu vou sentar no chão e vou espernear. Vou fazer birra e vou chorar e vou gritar e vou pegar meu carrinho e vou jogar no chão. Então nós temos que amadurecer o entendimento. Tudo vem na nossa vida na hora certa, mas isso não quer dizer que por isso eu não vou orar. Já que eu não sei a hora que eu vou receber, eu não vou orar é coisa nenhuma. Não, porque também Deus está levando em conta o meu esforço. Deus está levando em conta a minha dedicação. Deus está levando em conta o meu trabalho de procurar ser uma pessoa melhor. Ah, eu não vou fazer coisa nenhuma, eu não vou fazer prece por mim, eu não vou fazer prece pelos outros, eu não vou fazer prece pelos que já morreram, eu não vou fazer prece pelos espíritos pedindo a minha ajuda, eu não vou fazer coisa nenhuma. É egoísmo, é inércia, é igual a criança que senta no chão, põe a bunda no chão e quando o pai não dá o carrinho, quando o pai não dá a boneca, quando o pai não dá o que a criança quer, a criança acha que o mundo caiu. Nós temos nesse aspecto de amadurecer para não sofrermos como sofremos. Ah, o mundo acabou, ah, o sofrimento chegou, não chegou coisíssima nenhuma. Nós, na maioria das vezes, sofremos porque não somos realizados como gostaríamos. Por isso que nós sofremos, porque a vida nos dá não. A maioria do nosso sofrimento é porque não somos atingidos no que desejávamos, aí vem o orgulho, vem a inveja, vem o egoísmo, vem a potencialização do sofrimento, mas que não é sofrimento. É porque eu ouvi o não e eu não gostei de ouvir o não. É porque eu queria o caminho A e me deram a opção do caminho B. Aí o mundo desmorona, aí eu fico isso, eu fico aquilo. Então, o que ele nos fala? Não, eu tenho que fazer a minha parte e deixar que Deus faça a parte que lhe cabe. Estamos encerrando mais um programa semanal ABC do Espiritismo, em que eu agradeço muito a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, a todos que têm acompanhado comigo este projeto. Agradeço muito a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e aos bons espíritos na figura do doutor Adroaldo Modesto Gil, que está conosco neste momento, benfeitor do SEPAC, nos envolvendo carinhosamente e que a paz do Cristo tão necessária, tão oportuna, tão valiosa, chegue a todos nós, necessitados ainda do corpo e do espírito. Votos de muita paz e até a próxima semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto